Floriano fica de pé, Barcelona insistindo no jogo aéreo, Ariel, Marcelo Grói, sensacional! A dificuldade, né? Uma bola na pequena área, ele e o Ariel, mão direita do Marcelo Grói, olha o Ariel, bate, e o Marcelo faz um milagre, gigante, gigante o Marcelo Grói, São Marcelo Grói para os gremistas. Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salvo! Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salvo! Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salvo!